O Elton Carvalho, em seis meses, já está devendo 10 milhões para o Rames. Vai pagar 6 conto por mês para o Mourinho? Como? Essa é uma questão também. Está devendo para o Crespo. Para o Daniel Alves, gente. E aí o Felipe, que tem um loginho aqui do Palmeiras, está falando aqui, sonhando com o Mourinho, vai acordar com o Filipão Luxemburgo, o KKK. Esse é o problema, né? É lógico que seria incrível ver o Mourinho aqui, mas criar toda essa expectativa, PVC. Um salário do tamanho do Mourinho é perigoso para as finanças do clube e para a torcida se decepcionar, né? Da apuração que eu estava fazendo agora há pouco, a questão é assim. O Mourinho limpo ganha, ganhava na Roma, 8 milhões de euros. 8 de euros. Isso dá 43 milhões de... Só o Mourinho. 43 milhões de reais por ano. O que dá 3 milhões, aproximadamente, de reais por mês, levando em consideração o décimo terceiro. Então, você pega 43 milhões de reais e divide por 13. Por 13 salários. Vai dar 3 milhões de reais por mês. Mas as demonstrações financeiras da Roma, da temporada 22, 23, 23 e 24, indicam que a comissão técnica total do Mourinho, que não é pequena, arrecadava 18 milhões de euros por ano. Isso dá 96 milhões de reais por ano. que, dividido por 13, dá 7 milhões e 300 mil reais por mês. Não exclui que você conseguisse trazer só o Mourinho. Só o Mourinho, o Mourinho sozinho, custa menos do que o Abel Ferreira custa o Palmeiras. Mas o Abel Ferreira é a comissão inteira. E o Mourinho não trabalha sozinho. Então, nós não estamos falando de 8 milhões de euros por ano. Nós estamos falando de 18. Então, são 7 milhões e meio de reais por mês. Não tem isso para pagar. Até porque a gente está dizendo que o Crespo ainda tem dinheiro para receber do São Paulo. E o Crespo saiu do São Paulo em 2021. Aí, a gente lê nas redes sociais, Hernan, muita gente falando já estamos devendo 650 milhões. O que é 700 milhões? Vamos investir no Mourinho. Tem uma metáfora que você não vai falar. Lá vem, tem que ser cuidado. O torcedor de São Paulo sonha alto. O torcedor de São Paulo usa algo que é muito legítimo, que é o seguinte. O São Paulo é o tricampeão mundial, é o tricampeão da América, a camiseta é pesada. Tem que sonhar desse jeito, tem que pensar grande. O São Paulo contratou o Carpini e antes tinha o Donival Júnior, que foi o técnico que foi para a seleção brasileira. Então, assim, na análise do torcedor, foi um erro ter trazido um treinador tão jovem e agora é hora de consertar esse erro. E eu estou falando isso com que base? Base nas redes sociais, que aí acho que é uma opinião que a gente tem que respeitar, mas tudo bem, mas não é isso que vai nortear. Mas eu digo principalmente, essa é uma opinião que está lá nos corredores do Morumbi, que está lá nos bastidores do Morumbi, de pessoas que estão mais próximas ao presidente, que ficam buzinando, mandando WhatsApp, sugerindo um monte de nome. Então, o que acontece? Isso está acontecendo. Principalmente Belmonte, que é estatutário, Chapecó, que é administrativo, o próprio presidente, que são mais ligados ao clube social, estão sendo metralhados com mensagens de tem que trazer isso aqui, tem que trazer aquele ali. E óbvio que o Mourinho acende algo no torcedor de São Paulo, que é aquela coisa da grandeza, que é aquela coisa do São Paulo gigantesco. Mas a realidade financeira do clube não comporta. E tem algo muito importante que precisa ser dito. Precisa combinar com o Mourinho. Quem disse que o Mourinho vai aceitar, mesmo que chegue a essas cifras? Tem que ver qual é o projeto esportivo que o Mourinho pensa para a carreira dele. É na Europa? É uma seleção? Porque ele tem caixa para escolher esse tipo de trabalho. Por mais que ele não esteja hoje o super Mourinho lá que a gente esteve acostumado. Mas tem que combinar com o Mourinho. E as consultas que o São Paulo tem feito em relação ao Mourinho, ainda esbarram numa dúvida de quem vai levar a consulta ao próprio Mourinho. Que isso ainda não chegou até o ouvido do Mourinho. Isso está muito nas pessoas próximas ao Mourinho. As pessoas próximas ao Jorge Mendes, que é o empresário do Mourinho, e também do Ramos Rodrigues. Então, o São Paulo está se cercando, buscando informaçõesinhas. Quanto ele ganhava ali? Quanto era o salário dele na Roma? Quantas pessoas ele tem na comissão técnica? Tudo isso está acontecendo. E é válido fazer isso. Isso não custa nada. Eu posso ir lá na loja da Ferrari, ali na esquina da minha casa, e ver quanto custa o preço da Ferrari. Isso não quer dizer que eu vou comprar a Ferrari. Não é, deve ser. Então, assim, o que não pode é o torcedor se empolgar achando que o São Paulo vai contratar. Ainda está muito nessa questão. Precisa combinar com o Mourinho, precisa ver se o Mourinho quer. Isso é fundamental. E a Assunção está falando aqui, essa do Mourinho faz lembrar do Antelote. Eu concordo. Sonhar ainda é de graça, a gente pode sonhar, mas aí a decepção é maior, né? E o PVC tem um recado bom para você aqui, de um perfil chamado Flamengo apenas. Ele disse que você está falando muito em relacionamento amoroso. O nosso menino da pancheta está apaixonado. O PVC é o último romântico, gente. Ele não existe mais. Acabou, é o último. Eu sou apaixonado. Ô, Domi, se o Carpini ganhar hoje, quer dizer, se o São Paulo ganhar hoje do Flamengo, eu vou escrever um tweet. Mourinho, culpa seu contrato. São Paulo já tem um treinador. Não, mas aí tem uma diferença em relação, nesse ponto. Estamos aqui sendo extremamente críticos em relação ao comportamento muito ruim, antiprofissional da direção de São Paulo com o seu treinador. E aqui ninguém está falando que o Carpini tem que ficar ou não tem que ficar. A gente está falando de respeito pelas pessoas, respeito pelo profissional. Agora, tem uma diferença em relação a CBF e Ancelotti e a direção de São Paulo e o Mourinho. A direção de São Paulo não falou de Mourinho. Ninguém no São Paulo falou sobre Mourinho. Aliás, no São Paulo, quando se fala que o contrato do Mourinho é de 8 milhões de euros para ele por ano, a resposta é assim, bom contrato, kkkkkkk. Como quem diz? Não estou falando, não estou dizendo que, não estou falando com ele, não estou perguntando nada para ele. Agora, é claro que você, se o procurador do Mourinho é o Jorge Mendes, que é o mesmo procurador do Ramiz Rodrigues, você passa o meu telefone e pergunta, Jorge, vem cá, só para eu sondar, qual é o preço da Ferrari? Para usar a metáfora do Hernando. Qual é o preço da Ferrari? O que o Mourinho está pensando? É verdade que ele está estudando alemão, porque ele pode ser chamado pelo Baia? Ele tem o projeto de trabalhar na Alemanha? Ou ele está esperando alguma coisa acontecer na seleção portuguesa que não vai ter mudança com o Roberto Martínez? O que ele está pensando da vida nesse momento? Fala em Benfica também. Benfica também. Benfica já trabalhou, ele trabalhou, foi um fiasco no Benfica. Antes do Neonleiria, o primeiro clube dele em Portugal foi o Benfica em 2001 e foi um fracasso retumbante. Meu tio Antônio dizia na época, meu tio Antônio, um benfiquista doente, dizia assim, temos cá um gajo que é igual ao vosso Wanderlei de Schemburgo, uma alugância. Ele dizia em 2001. Meu tio. parte dessa situação do Carpini, um dos aspectos tristes, além desse desrespeito que a gente está levantando aqui, é porque era uma chance para a gente ter novos nomes. A gente reclama tanto que são sempre os mesmos treinadores, mas não há paciência e não há apoio para os jovens treinadores. Ainda mais quando a gente sabe que o dia D, como o Hernan colocou, do Carpini, era um jogo contra o Flamengo que sofreu só três gols em 18 jogos até aqui, nenhum deles como mandante, um do Nova Iguaçu pelo Carioca, um do Milionários pelo Libertadores e um do Atlético-Loniense no Brasileirão.